Nós mostramos aqui no Jornalismo da Record que o marido da esteticista Juscelia de Jesus Silva confessou o assassinato da própria esposa. Ele usou o celular dela para forjar mensagens. Patrícia Piazza, vem ao vivo com a gente aqui novamente. Pathy, porque inicialmente, inclusive, a gente tinha mostrado aqui, né, em algumas reportagens, que ele mostrou que ela teria enviado mensagem para ele, falando que ia pegar o motorista por aplicativo, que ela, se ela podia usar o dinheiro, tudo isso, então, foi uma artimanha dele. Exatamente, Manu, ele chegou a dar entrevista para a Record TV Goiás, né, contando toda essa história, dizendo que Juscelia sofria também ali de problemas de depressão, que poderia estar em surto, né, tudo isso para tentar atrapalhar as investigações. O Reginaldo Nunes Moura, de 43 anos, marido da Juscelia, foi preso na quarta-feira, na Geo 070, em um hotel em Goianira, né, ele que, assim que soube que o corpo de Juscelia tinha sido encontrado em um local em Abadia de Goiás, pegou o carro de um amigo emprestado e fugiu, né, e foi localizado, então, pela polícia. Segundo informações, Manu, a polícia disse exatamente isso, que ele ficou com o telefone, com o celular ali da Juscelia, enviando mensagens para ele mesmo, para tentar atrapalhar as investigações, como se ela tivesse pedido para que ele pagasse uma corrida ali por aplicativo, contou que ela teria saído de casa para procurar uma vaga de emprego, para fazer uma entrevista de emprego, tudo isso, segundo a polícia, não passava de mentira, viu, Manu? A gente tem, inclusive, né, uma fala da delegada do caso contando detalhes sobre essa investigação, ele que disse, inclusive, que o motivo, né, da morte, claro que não tem justificativa nenhuma, mas eles teriam discutido ali por dinheiro, eles teriam vendido o carro no valor de 8 mil reais e entraram em divergência. Do que fariam com esse dinheiro? Se pagariam uma dívida com o banco, a Juscelia queria que ele pagasse essa dívida, e ele preferiu esperar, não queria quitar essa dívida para negociar depois. Eles teriam discutido ali, brigado, e ele teria, então, empurrado a Juscelia, caído em cima dela e ela teria morrido, e isso, segundo o relato dele. A gente tem a entrevista com a delegada do caso, Ana Paula Machado, vamos ouvir. Nos chamou a atenção, no primeiro momento, a fala dele de que ela teria ido a uma entrevista de emprego e teria pedido dinheiro para usar nesse aplicativo Uber. Porém, ao mesmo tempo, ele falava que a vítima estava aportando um valor de 8 mil reais. Então, essas contradições chamaram a atenção da Polícia Civil. O esposo foi a última pessoa a estar com a vítima no dia do desaparecimento e, embora ele fale que ela mandou mensagem para ele, ele não respondeu. Depois, por volta das 4 horas da tarde, foi quando ele perguntou onde a vítima estava. Neste momento, a vítima já estava morta e ele fez, na verdade, uma simulação de conversa como se ela estaria mandando mensagem para ele. A gente também tem a fala do delegado João Paulo Mendes, que dá mais detalhes sobre esse caso. Vamos ver. Ele foi lá, pegou o veículo do cunhado dele, que é irmão da Juscelia, emprestado, colocou o corpo lá dentro, envolveu-o em um saco plástico, amarrou com cordas e levou no porta-malas desse veículo do cunhado, que é irmão da vítima, e dispensou ali na zona rural do município de Abadia. Ele retorna para casa e ainda utiliza o celular da vítima para manter contato com alguns familiares, na intenção de sustentar a versão de que ela tinha saído para procurar emprego, tinha uma série de crises ali psicóticas e teria acabado desaparecendo. De noite, ele desliga esse celular e aí a polícia investigando, chegou nele, ocasião em que ele foi preso na cidade de Goianira, dentro de um hotel, no veículo que ele tinha pegado emprestar de outro colega e empreendeu fuga. Pois é, Manu, mais um caso aí de feminicídio. Esse caso era investigado por uma delegacia pelo desaparecimento da Juscelia, foram seis dias de buscas e agora passa a ser investigado pela delegacia, então, de homicídios. Ele vai responder, aí o Reginaldo, possivelmente por diversos crimes, né? O crime de feminicídio, a ocultação de cadáver, por ter pego esse carro aí também, né? A subtração deste carro, porque quem impressou não sabia que ele estava cometendo um crime. Então, tudo isso ele deve responder e a gente espera que ele fique preso, né, Manu? É o mínimo, né, Paty, que a gente espera que aconteça. Depois de provocar tanto sofrimento, e eu penso sempre na filha, né, que perdeu a mãe e agora também é um filho do casal, né? E sem o pai. Obrigada, Paty, pelas informações ao vivo pra gente. Aqui não adianta tentar driblar a polícia, não adianta tentar enganar a polícia. Em alguma hora, a casa vai cair. A polícia tá muito à frente dessa mente doentia dos criminosos.